Você não tem limites, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz propostas que sempre me apavora Sabe que é marido, tá perdendo o tempo Você me provou que eu vi que o seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em cama de fogo E é tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de novo, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me casar, eu também te quero Você não tem limites, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz propostas que sempre me apavora Sabe que é marido, tá perdendo o tempo Você me provou que eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em cama de fogo E é tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de novo, eu tô falando Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me... Embaixando no nosso mar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de novo, eu tô falando Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, sabe eu também te quero Eu tô falando sério Sabe eu também te quero Eu tô falando sério Sabe eu também te quero Sabe eu também te quero